Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle e no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo completamente diferente que é um vlog indo comprar Enê, coisa mais aleatória deste canal. Vou tentar achar Enê, vamos lá. Eu comentei um tempo atrás que algumas coisas iam mudar aqui no canal, isso faz muito tempo antes de anunciar a viagem e já era pra venda a viagem. Eu quero inserir novos conteúdos, eu quero trazer novas coisas pra cá. Não quer parar de falar Enê, muito pelo contrário, vai se tornar mais presente, falar sobre cabelo também vai se tornar muito mais presente. Só que eu quero deixar vocês um pouco mais próximas de mim, especialmente aqui no YouTube, porque eu percebo que aqui no YouTube eu não trago tanto conteúdo que aproxime vocês de mim e esse é o objetivo, eu quero que vocês sintam-se mais próximas de mim, me conheçam mais. E aí por isso que eu quero trazer vlog, eu espero muito que vocês gostem, porque é um formato de vídeo que eu tava querendo muito fazer. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu dei uma sumida aí por uns dias do meu Instagram. Enquanto isso eu vou passar o olhinho aqui no meu cabelo, eu vou usar esse olhinho da Iná. Continuo não achando nada demais nele, ó, já usei um bocado. Gostei, mas não achei nada de absurdo que justifique toda essa fama dele no meu cabelo. E eu achei ele bem caro, eu paguei 10 reais, né, gostei de... quantos ml vem aqui? 7 ml. O olho da Dabeli eu paguei o quê? 12 na época que eu comprei e vem 50 ml? Então sim, né. E aí eu vou aproveitar pra passar esse olhinho pra sair. Deixa o cabelo cheirosinho, eu gosto também. Eu gosto do cheirinho dele. Mas aí eu dei essa sumida do Instagram, das redes sociais, eu fiquei mais off. Eu fiz um retiro pra mim espiritual de não fazer nada na internet. Porque eu me vi presa numa rede que eu mesma criei e que eu me deixei levar, sabe? Eu sempre comento aqui, sempre comentei, quem me acompanha desde o início deve lembrar aqui. Eu sempre comentei que o YouTube, a internet pra mim sempre foi um lugar pra me divertir. Pra que eu pudesse me sentir bem. E não era isso que eu tava sentindo, eu tava numa cobrança absurda comigo mesma. Eu tava me sentindo meio perdida nesse processo. Então, não tava me fazendo bem. Não é que eu não tava fazendo o que eu não gostasse, mas é que eu tava deixando de fazer coisas que eu queria fazer. E esse tipo de vídeo aqui era um dos que eu tava querendo muito fazer. Mas eu não fazia porque eu ficava com medo. Poxa, mas esse vídeo não vai ter um bom engajamento, as pessoas não vão gostar. E pipipi, papapó. Quando, sabe, eu acho que a vida é muito mais do que engajamento, a vida é muito mais do que like, a vida é muito mais do que curtida. E foi uma série de coisas. Essa foi só a ponta do iceberg. Tem muita coisa. Eu compartilhei lá no Instagram, eu criei até um destaque, saúde mental. E aí eu trouxe vários pontos que estavam me incomodando. E que eu resolvi dar um basta nisso tudo. E vou começar a produzir coisas que eu gosto. Eu espero de verdade que vocês gostem. Se vocês não gostarem, eu espero que tudo bem, né? Eu quero fazer o que eu gosto. E eu acho que esse é o objetivo da vida, né? A gente viver aquilo que a gente gosta. Então é isso que eu quero fazer. Mas eu comentei que vai rolar um sorteio pra vocês lá no Instagram. Eu acho que vai rolar no Instagram. Eu ainda não formatei direito. Porque o Instagram é a melhor plataforma pra gente fazer sorteio. Aqui no YouTube não tem como fazer. Então provavelmente o sorteio vai rolar lá no Instagram. Queria muito fazer aqui no YouTube também? Queria. Mas eu ainda não achei um formato que seja possível. E tem muito produto. Essa semana eu recebi uma caixa. Assim, ó. Não dá nem pra... Gente, foi muito grande a caixa, assim. Da Skaf e do tamanho de produtos. E muitos dos produtos que vieram eram produtos que eu já tenho. E que eu amo. Como essa linha de coco, por exemplo. A linha completa. Completíssima. E a linha de vinagre de maçã completa. Tá vendo que tá lacrado? Pois é, resolvi colocar pra sortear pra vocês. Além disso, tem muitos outros produtos. Tem esse tônico de alho aqui. Esse daqui eu tô contando agora pra vocês. Muita gente não sabia. O tônico de alho que é lançamento da Skaf. Essa máscara matizadora que é super compatível. Esses dois produtos aqui, eles não são veganos, tá? A Skaf me mandou pra eu presentear vocês. Eles não são veganos. Porém, muitas seguidoras estão usando esse tônico aqui. Estão gostando. Ele é um tônico de alho desodorizado. Então, ele não tem cheiro de alho. Eu sou sempre falar que, gente, produto de tratamento não é incompatível. Máscara matizadora é basicamente uma base de tratamento. Mais pigmento. Então, não é uma tintura. Mas, mesmo assim, essa era a maior questão de checar no laboratório. Com os técnicos pra saber se era compatível com o ENE que não ia dar ruim. Se ia ser ruim pro cabelo enesado. E super liberada, super adequada pra cabelos enesados. Então, aqui pra vocês. Eu queria muito que fosse vegana pra eu poder testar. Mas, vou guardar aqui pra vocês, pra o sorteio. A linha de vinagre de maçã. Tem mais produtos aqui. Tem essa daqui também que, inclusive, foi a linha que eu testei. Depois eu vou comentar pra vocês. Ela deu uma amassadinha. Só que eu tenho que deslacrar pra poder... Eu fui fazer um retiro. Fiz uma mini viagem. Quem quiser acompanhar, vai lá no Instagram. E veja. Tá no Meus Destaques Alagoas. Pra um lugar super afastado, tranquilo. Sem pessoas. Perto do mar, que eu amo. E aí, eu levei essa linha pra testar. Que o Scarf me mandou essa semana, ó. Da Caraform. A óleo de rícino. Que é dessa mesma máscara que eu acabei de mostrar pra vocês. Que eu tenho ela aqui também, ó. Eu amo ela pra pré-shampoo. Pra tirar ainda. Eu já mostrei ela aqui algumas vezes. Eu gosto muito. E ela é uma linha de rícino super cheirosa. Acho que é a linha de rícino mais cheirosa que eu já vi em toda a minha vida. Que fixa no cabelo. Meu cabelo ficou bem cheirosinho. Então, eu testei shampoo e condicionador. E o meu cabelo, ó. Ó como ele tá. E pasme. Isso daqui é uma linha de manutenção, tá? Sulfato leve no shampoo. E eu amei. O cabelo tá, ó. Alinhadíssimo. É uma linha nutritiva. Mas eu senti uma pegada hidronutritiva. E eu gostei bastante. Olha como meu cabelo tá. Pós-piscina, tá? E meu cabelo fica extremamente seco pós-piscina. Eu gostei muito, muito, muito dela. Sério. O cabelo tá super levinho. E é isso. Eu já tô aqui. Já botei essa blusa. Tinha o cabelo. Vou só pegar a máscara. E aí eu vou sair pra gente comprar. Eu vou a pé mesmo. Porque não fica tão longe. Também não é perto. Mas não é muito longe. Eu quero economizar. Eu não quero pagar Uber. Porque pra pegar ônibus, se eu fosse pegar ônibus, eu teria que fazer um rolê assim, ó. Absurdo. Então não daria. Ficaria muito absurdo pra mim. Aí eu poderia ir de Uber. Mas não tô querendo gastar com Uber. Então eu vou a pé. E o tempo tá meio fechadinho assim. Não tá tanto calor. Então lá vou eu. E aí eu vou tentar mostrar pra vocês. Eu vou tentar achar o Pelúcia Forte. Essa semana eu vou voltar os retoques. E aí eu vou tentar achar o Pelúcia Forte pra voltar os retoques com ele. Vamos lá. Aí as próximas semanas eu vou gravar com o celular mesmo, gente. Porque não dá pra levar a câmera. Essa câmera é muito pesada pra fazer vlog na rua. E eu achando que ia vir outro elevador pra poder fazer no espelho. Mas não deu. Foi o meu elevador de serviço. Então vai subir. Mas é isso. Tô aqui descendo. E aí quando chegar lá eu mostro pra vocês. Vou tentar gravar. Mas não tem habilidade zero assim com o vlog, né? Vamos tentar. E lá eu vou eu voltando. Porque tá chovendo. Vou pegar a sombrinha. Tudo pra não pegar Uber, né, minha gente? Aí eu vou subir e pegar a sombrinha. E a chuva só aumentando. Gente, eu não faço a mínima ideia qual caminho a pé. Porque eu nunca fui a pé pra lá. E eu fui poucas vezes também. Mas eu tô indo assim, né? A intuição, né? Eu não consegui gravar com áudio. Porque tinha gente passando o tempo todo. Então ia ficar barulho. Mas esses eram os Eneis. Esses daí que eu deixei o Forte são já os que eu deixei. Mas vocês veem a variedade? Aí eu encontrei também esse monte de ampula da Skaf. Ampula da Inoa. Se você quiser ver o preço, é só pausar. Olhos da Skaf. Olhos da Origem. Vários reparadores de ponta. Os olhinhos vegetais da Skaf. Tem uma variedade imensa de olhos. E eu achei também esse reparador de pontas. Que ele é vegano, da Beauty Color. Os tônicos da Skaf também. E esse produto que eu tô amando compartilhar com vocês lá. E olha essa prateleira de produtos da Skaf. A linha de coco, a linha vinagre de maçã. Tem a máscara que eu acabei de falar no início do vídeo. Pois é, tem ela também. E é pra cabelos pretos. Olha a variedade. Tudo isso daí é produto da Skaf. E esses daí são as minhas compras. 200 reais de Enei, minha gente. Eu tô com mais de 20 Enei aqui. Meu braço tá quase torando. Vai engreguenar já já. Sabe aquela tia do interior que sai de guarda-chuva no sol? Sou eu, porque tá começando a fazer sol. E eu continuo sombrinha. Mas já tô voltando pra casa. E é isso. O espírito do interior não sai de mim, não. Pode parecer pouco, mas só o meu braço sabe. O peso que tá, mas minha gente. Meu braço desse bicho não aguenta isso, não. Não sei se dá pra vocês verem, mas tá bem vermelho. Nós trouxemos. Vou abrir e mostrar a nota pra vocês quando chegar em casa. Agora, estou pronta para embarcar. Bom, aqui tem todos os Enei Esforços que eu comprei. Eu comprei 19. Por que eu não comprei os 20? Não sei. Aqui estão todos os Eneis Fortes. Essa semana, quando eu fui no shopping, eu vi os Eneis, o Pelúcia Médio na Americanas. E aí eu pensei, vou comprar. Por quê? Pelúcia Forte aqui é muito difícil de achar. Vocês podem ver, eu fiz um estoque. Mas esse estoque aqui é o pra viagem. Só que só tinha o médio. Eu falei, é, melhor que nada, né? Porque o Bisnaga, aqui em Maceió, eu só tá achando em dois lugares. Ou na Felícia, que foi onde eu fui comprar agora. Felícia Magazine. Fui lá por indicação da Laia. Laia que é a Enesada. Ela achou por lá. E aí ela falou pra mim, amiga, tem na Felícia. Eu falei, ô papai. Vou lá. E aí, realmente, já é a segunda vez que tem. E o estoque hoje tava muito grande. Vocês viram o que eu deixei lá no vídeo. É o que eu deixei. Eu já tinha tirado os que eu queria. Então tinha muito Enes. Eu acho que deve ter uns 30, 40 Enes lá na prateleira. Então o estoque tá bem bom. Aí, ó. Tenho aqui os da Americanas, que foram 5 médio. Todos os que eu comprei foram aqueles, ó. Da embalagem Molinha. Eu acho que esse daqui é aquele que tá com cheirinho bom de natucor. Que eu contei aqui um tempo desse. Ó, cheirinho ótimo. Lá na Felícia tinha alguns mais durinhos. Da embalagem mais durinha, tá? Mas eu fui escolhendo os mais molinhos. Me atentei a validado, tá, gente? Se vocês forem comprar um estoque grande, se atenta a validado, pelo amor de Deus. Então, os médios, por exemplo, eles são pra 2023. Tenho 24 Enes pelúcias bisnaga. Eu vou usar alguns e a outra parte é pro estoque. Então, alguns eu vou usar aqui, né? Porque a minha raiz, vocês estão vendo que já tá bem alta. E o restante é pra viagem. Mas, além do Enes, eu comprei algumas coisas. Eu comprei esses daqui. O Ângelo não teve muita sorte, né? Mas ele usa o Renar, né? Como vocês sabem. E lá só tinha três. Não tinha mais nenhum. Vocês viram que eu peguei os três únicos que tinha. E o restante, ele... A gente não quer fazer troca. Então, a gente quer manter no Renar. E o Renar é muito fácil de achar. Que em qualquer esquina, qualquer buraco, qualquer cova que a gente for, a gente acha o Renar. Então, não é um problema. A maior prioridade era achar os bisnagas, que é mais difícil. E comprar pela internet é aquela coisa. Não dá pra saber a validade. Tem que perguntar o vendedor. E tem que ver se é aquele molinho que eu prefiro, que é o da embalagem molinha. Então, pra mim, seria mais fácil comprar aqui. Eu não paguei frete, não paguei Uber. Gastei 15 minutos pra ir, 15 minutos pra voltar. Gastei. Mas, economizei aí uns 15 reais de Uber. Que já deu pra comprar dois Enes, praticamente. Então, ó. Economia. E ainda, né? Escolhi direitinho com o Renar que eu queria. Então, pra mim, foi ótimo. Não foi um problema. O de Ângelo, eu comprei só esses três. Que eram os três que tinha lá. Ele deve ter uns dois aqui. Mas, o restante, a gente vai comprar depois. Mas, o dele, como eu falei, é muito mais fácil de achar. Então, o dele tá aqui. Depois eu vou devolver pra ele. Aí, o que que eu comprei? Eu prometi que eu não iria comprar mais nada de cabelo. Eu sei. Porém, tem duas coisas lá que eu vi que eu tava muito afim. Esse daqui, que é o Cicatrifios. Eu acho que quem usou ele, que me recomendou, foi a Rae. Lá do grupo do Telegram. Rae, obrigada por fazer eu gastar meu dinheiro. Comprei esse daqui. Esse daqui, eu não vou nem usar aqui. Talvez eu use só uma gotinha pra eu saber como é. Mas, eu não vou querer gastar ele aqui. Esse é um produto que eu quero levar pra Europa. Porque é um produto que eu amei demais. Esse Livin. E, como ele é pequenininho, é 50 gramas. De boas, vai na minha bagagem de mão. Pra não ocupar espaço na despachada. E, porque o meu outro, eu tô, assim, usando com muita dó. Com medo de acabar. Então, eu já quero levar esse daqui. Outro produto que eu comprei foi esse finalizador, que eu acho que ele tem silicone. Gente, eu tô sem óculos e não vou enxergar nada. Mas, eu tenho quase certeza que ele é tipo um silicone reparador de pontas. Ó, esse daqui, que é da Origem. Eu tava namorando ele já há um certo tempo. Ele é vegano. Não tinha outro, já tinha de coco, tinha de argã, como vocês viram mais. Mas, é porque eu tava também muito afim de um reparador de pontas, assim. Até aqui. Tem filtro UV, inclusive. Eu amo finalizador com filtro UV. Marcas, por favor, botem filtro UV nos finalizadores. Porque a gente usa finalizador pra sair. A gente usa finalizador pra viver, entendeu? A gente não usa finalizador pra depois lavar o cabelo. A gente usa pra viver, pra ir trabalhar. Então, a gente expõe nosso cabelo ao sol. Então, por favor, marcas, taquem filtro UV nos cremes finalizadores, nos ódios, nos levinhos. Please. É isso. O que é que vocês acharam do vídeo de hoje? Vocês gostaram desse vlog? Vocês gostaram desse... Tipo, eu vou acabar assim. Tipo, destruída mesmo. Cabelo todo bagunçado. Porque eu suei muito. E eu vou fazer o almoço agora. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like se você curtiu. Se você quer mais vídeos nesse formato. Comenta aqui. Me traz mais vlogs assim. Me gostei de vlog. Me gostaria de ver mais coisas. Enfim, comenta aí pra saber. Deu R$215,54. Chorei, chorei. Mas temos Zene aí pra um ano. Então... O reparador de pontas, ele custou R$6,50. Nossa, foi muito barato. O levinho foi mais carinho. Ele custou R$17,00. Mas eu acho que vale muito a pena. Eu realmente gostei muito do levinho da Inoa. E aí, os Zeneis, eles custaram R$8,39. R$19,00 vezes R$8,39. Que era o valor do Enem. Deu R$159,41. Só de Enem. No caso, dos meus Enem, né? Se fosse colocar o do Ângela, aí a gente iria por R$200,00 fácil. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo. Continua aqui no canal pra acompanhar as próximas novidades. Disso, a minha mala já tá pronta. Agora é só embarcar. Tchau.